Pacientemente resiste, deputado Edinho Beix, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Cinco minutos, para V. Exª. Cumprimento ao Sr. Presidente da Mesa nesta oportunidade, deputado Chico Alecario, e aproveito para cumprimentá-lo pela iniciativa da Sessão Solene e novos demais colegas e tomaram a iniciativa. Cumprimento também Paulo Roberto Pinto, secretário-executivo, representando o ministro do Trabalho e Emprego, nosso amigo catarinense Manuel Dias. A Orenci Francisco da Silva, representante da Secretaria-Geral da Presidência da República. Marcos Vilene da Silva Pinto, representante da Diretoria do Departamento Inter-Sidical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Antônio Lisboa, representante da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Luiz Carlos Prates, plancha Central Sindical Popular. Maria Antônia Rodrigues Magalhães, presidente do Sindicato dos Aposentados do Distrito Federal. Senhoras e senhores aqui presentes, os que já estiveram aqui, que por compromisso tiveram que se retirar, como tive a oportunidade de conversar com vários, e essa é, sob a dúvida, uma sessão solene das mais importantes que o que esta Câmara tem prestado, tem homenageado. Na qualidade de deputado federal, por seis mandatos consecutivos, sendo um deputado estadual e cinco deputados federal, representando o meu estado de Santa Catarina, aqui no Congresso Nacional, tenho a honra e o privilégio de representar os meus companheiros do PMDB, colegas deputados da Câmara dos Deputados, nesta importante sessão solene, em homenagem ao Dia Mundial do Trabalho. Inscrito entre os eventos de maior expressividade nos calendários comemorativos, além de permitir a lembrança de importantes aspectos históricos e ilusivos, a data, também possibilita o debate acerca do mecanismo relativo à inserção de nossos trabalhadores no mercado de trabalho, caracterizado pela elevada competitividade e pelo recrudescimento de aportes tecnológicos. Muitos talvez saibam que a escolha desta marca remete-nos ao massacre de operários acontecido em maio de 1886, em um dos principais centros dos Estados Unidos, localizado na cidade de Chicago. Tempos depois, mais precisamente em 1889, o Congresso Internacional Socialista, sensível às legítimas demandas de trabalhadores por melhores condições laborais, decidiu pela organização anual, em todo 1º de maio, de manifestações operárias. Estava consagrada, assim, o Dia Mundial do Trabalho. No Brasil, levantamentos historiográficos apontam que, já no início do século XX, os trabalhadores passaram, com destaque, a assinalar a data por meio de crescentes manifestações que ganhavam ruas e avenidas. Não podemos deixar de mencionar em todo esse processo reivindicatório o Decreto nº 4.859, de 1924, responsável por instituir a data como feriado nacional. Ou ainda, o conjunto de medidas do governo do ex-presidente Getúlio Vargas, direcionado à classe trabalhadora. Em tempos mais recentes, cabe enfatizarmos também as memoráveis lutas sindicais e questionáveis avanços previstos na Carta Cidadã de 1988, com reflexo direto da legislação infraconstitucional. Trajetória de avanços nobres parlamentares, cada vez mais pujante. Realidade encontrada, por exemplo, na recente aprovação da proposta da Emenda Constitucional 478, de 2010, que garante aos empregados domésticos direitos já assegurados aos demais trabalhadores. Com tal decisão, o Congresso Nacional demonstrou, de forma inequívoca, o quanto está atento em relação à efetiva garantia de condições de trabalho justas e democráticas. Da mesma forma, a aprovação do Projeto de Lei Cumprimentar 277, de 2005, que estabelece critérios para concessão de aposentadoria aos insegurados portadores de eficiência, cumpre elevada função social, sobretudo por reconhecer a urgente necessidade da reglamentação do dispositivo constitucional sobre a matéria de tamanha relevância. Sim, avanços em vários pontos da nossa legislação, mas os desafios ainda persistem. Desafios como as inovações tecnológicas do mundo... Para concluir, senhor presidente, de intensa mutuação com fortes consequências em toda a cadeia produtiva de trabalho, ou ainda a necessária mudança de enfoque de forma predatória de desenvolvimento para modelos de crescimento com permanente foco à sustentabilidade. O PMDB, por todas essas razões, acredita que a presente homenagem possui significados múltiplos. Hoje, certamente, festejamos conquistas, mas não deixaremos de realçar, com a ênfase necessária, a longa estrada que nos levará às relações trabalhistas marcadas pela justiça e pela máxima equidade, reconhecendo a importância desta importante homenagem. Quero parabenizar a todos os trabalhadores do Dia do Trabalho, parabenizar também esta Casa por ser sensível a este assunto tão importante, e em nome do deputado Chico Alecardo, que preside nesta oportunidade, esta sessão solene, estender a todos os demais que tomaram a iniciativa, conjuntamente com V. Exª, e a todos os deputados desta Casa, que, sem só dúvida, têm valorizado todas as vezes em que temos a oportunidade de falar e de lembrar dos nossos grandes trabalhadores responsáveis pela história do Brasil e por ser hoje um dos países mais respeitados do mundo. Muito obrigado.